Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar da história de um povo que esteve muito em evidência nos anos 90 devido ao conflito contra a Rússia. Vamos falar da história da Chechênia, mas antes de falarmos sobre os chechenos, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva já, e acione o sino das notificações para não perder nada. Para começar a entender a história da Chechênia temos que entender minimamente como a Federação Rússia é dividida. A Federação Rússia é uma federação composta por várias unidades administrativas distintas, cada uma com um grau variável de autonomia e características próprias. A divisão administrativa e territorial da Rússia complexa inclui vários tipos de entidades, que são divididas em 46 oblastes, que são as províncias ou regiões da Rússia. Constituem a maior parte das divisões administrativas e são similares a estados ou províncias em outros países. Têm um nível moderado de autonomia e são administradas diretamente pelo governo central, por exemplo o Oblast de Moscou. Vale salientar que há um Oblast autônomo judeu no extremo oriente. Nove Krais, que são territórios que historicamente eram fronteiras da Rússia e têm um nível de autonomia semelhante ao dos Oblastes, mas são frequentemente maiores em área, por exemplo o Krai de Krasnodar. Três cidades de significado federal, que são cidades que têm a mesma importância administrativa que um Oblast ou Krai, governadas diretamente pelo governo federal devido a sua importância política, econômica ou estratégica, por exemplo Moscou, São Petersburgo e Sebastopol, esta última é controversa devido à disputa territorial com a Ucrânia. Por quatro distritos com uma certa autonomia, normalmente habitados por minorias étnicas específicas. Eles têm um nível de autonomia maior que os Oblastes, mas são geralmente subordinados a um Krai ou Oblast maior. E 22 repúblicas que são entidades com uma certa autonomia, geralmente baseadas em regiões com populações de grupos étnicos específicos. Elas têm sua própria constituição e língua oficial, além do russo. Possuem uma maior autonomia cultural e política, e a Chechênia é uma dessas repúblicas. A Chechênia é uma república da Federação Russa com cerca de 1,5 milhões de habitantes segundo dados de 2023. Os chechenos, conhecidos por sua rica cultura e resiliência, são um grupo étnico caucasiano que habita principalmente a Chechênia, na região montanhosa do Cáucaso, no sudoeste da Rússia. O norte da Chechênia é composto principalmente por planícies. A história do povo checheno é marcada por uma série de lutas pela independência e pela preservação de sua identidade cultural e política. Grozny é a capital e a maior cidade da Chechênia. A população chechena é predominantemente composta por chechenos, como acabamos de citar, com minorias de outros povos, como russos, ingustes e darguins. A Chechênia tem uma população jovem, com uma alta taxa de natalidade em comparação com outras regiões da Rússia. A cultura chechena é rica e diversificada, com um forte apego às tradições tribais e ao islã. A hospitalidade, a honra e a lealdade à família são valores centrais na sociedade chechena. As tradições culturais incluem música, dança e a prática de antigas artes marciais locais. Vamos explorar a partir de agora os principais períodos históricos que moldaram o povo checheno. Os chechenos são descendentes dos povos náx, que habitavam a região do Cáucaso desde os tempos pré-históricos. Relatos arteológicos indicam que esses povos já estavam estabelecidos na região há pelo menos oito mil anos. Eles desenvolveram uma sociedade baseada na agricultura e na criação de gado, com uma forte estrutura tribal. Durante a Antiguidade, os chechenos estabeleceram contatos com várias civilizações, incluindo os gregos, romanos e persas. A influência dessas culturas ajudou a moldar a sociedade chechena, que se manteve relativamente autônoma e desenvolveu uma identidade própria, distinta das grandes potências ao seu redor. Ao longo dos séculos, a Chechênia foi alvo de várias invasões, incluindo dos árabes no século VII, que introduziram o Islã na região. No entanto, a conversão ao Islã foi um processo gradual e enfrentou bastante resistência devido à forte tradição pagã e ao apego aos costumes tribais. Nos séculos XIII e XIV, a região foi invadida pelos mongóis e, mais tarde, pelos otomanos. Apesar dessas invasões, os chechenos conseguiram manter sua independência em grande parte devido ao terreno montanhoso e à forte organização tribal que dificultava a ocupação permanente. No século XVI, a expansão russa no Cáucaso começou a afetar os chechenos. A Rússia, sob o comando de Ivan, o Terrível, começou a consolidar seu poder na região. No entanto, foi só no século XIX que os chechenos enfrentaram uma invasão russa em larga escala, durante as Guerras do Cáucaso. As Guerras do Cáucaso foram um período crucial para a história chechena. Sob a liderança de figuras como Imã Shamil, os chechenos e outros povos do Cáucaso resistiram ferozmente à ocupação russa. Essa resistência foi marcada por batalhas sangrentas e uma campanha russa de brutalidade contra a população local. No final, a Chechenia foi incorporada ao Império Russo, mas a resistência chechena se tornou um símbolo duradouro de sua luta pela liberdade. Após a Revolução Russa de 1917, a Chechenia experimentou um breve período de independência antes de ser incorporada à União Soviética. Durante o regime de Stalin, os chechenos enfrentaram repressão severa, incluindo a deportação em massa em 1944 para a Ásia Central, sob acusações infundadas de colaboração com os nazistas. Essa deportação resultou na morte de um grande número de chechenos devido às condições terríveis durante o transporte e o exílio. Com o colapso da União Soviética em 1991, a Chechenia declarou sua independência, levando a uma série de conflitos com a Rússia. Este período foi caracterizado por um desejo renovado de autodeterminação e por uma resistência contra o controle russo. A Primeira Guerra Chechena começou quando a Rússia tentou reafirmar seu controle sobre a Chechenia, resultando em um conflito brutal que devastou a região. A guerra terminou com um acordo de paz e uma vergonhosa retirada para os russos, mas a independência da Chechenia não foi oficialmente reconhecida. A Segunda Guerra Chechena começou com uma nova ofensiva russa para retomar a Chechenia, após uma série de ataques atribuídos a separatistas chechenos. Este conflito resultou na reconquista da Chechenia pela Rússia, do então recém-nomeado primeiro ministro Vladimir Putin, e na instalação de um governo pró-russo. A guerra trouxe uma enorme destruição e um elevado número de baixas civis e militares. O terrorismo de grupos separatistas chechenos também esteve presente nos conflitos. Em episódios terríveis como ataques terroristas contra alvos civis da Rússia, incluindo a invasão do Teatro de Dubrovka, na periferia de Moscou, durante a realização de um espetáculo, o que resultou na cerca de 200 mortes de civis, em 2002, depois que as forças especiais russas bombearam um gás tóxico para dentro do teatro. E no ano de 2004, quando um grupo de terroristas chechenos atravessou a fronteira e tomou uma escola com mais de mil crianças na cidade de Beslan, na Ossétia do Norte. A crise de reféns da escola de Beslan durou três dias e terminou com os terroristas detonando explosivos na escola e matando 334 e ferindo 700 pessoas. As violações generalizadas dos direitos humanos pelas forças combatentes, russas e separatistas, atraíram críticas internacionais, especialmente dos Estados Unidos e da União Europeia. O apoio da Arábia Saudita aos separatistas chechenos deu uma grande estremecida na relação entre russos e sauditas, a ponto do presidente Putin ameaçar publicamente o governo saudita de retaliação militar caso um novo atentado daquele tipo ocorresse. O apoio da Geórgia aos separatistas chechenos também é considerado um dos fatores que ajudaram a deteriorar as relações russos-georgianas no final dos anos 2000. Atualmente, a Chechênia é governada por Ramzan Kadirov, filho de Akimad Kadirov, um ex-líder checheno assassinado em 2004. Ramzan Kadirov, apoiado pelo Kremlin, tem exercido um governo autoritário com forte repressão a dissidentes e opositores. Embora a Chechênia tenha um grau de autonomia dentro da Federação Russa, o governo central russo mantém um controle significativo sobre a região. A administração de Kadirov é conhecida por seu alinhamento com as políticas de Moscou e pela implementação de leis rígidas tendo o Islã conservador como fonte. A economia chechena é impulsionada principalmente pelo setor de petróleo e gás, embora a agricultura e o comércio também desempenhem em papéis importantes. O desemprego e a pobreza são desafios persistentes, apesar dos investimentos federais e do desenvolvimento econômico em algumas áreas. Após os conflitos, a Chechênia passou por um período de reconstrução, com investimentos significativos em infraestrutura. A sua capital grosne foi devastada durante as guerras, foi amplamente reconstruída e modernizada. A infraestrutura de transporte e comunicação foi modernizada, facilitando o desenvolvimento econômico e social. No entanto, a corrupção e a administração ineficiente continuam a ser problemas significativos. O sistema educacional foi reestruturado, com melhorias na qualidade e no acesso à educação, a saúde também melhorou, com novos hospitais e clínicas, embora os desafios persistam em áreas rurais e mais remotas. A cultura chechena é rica e diversificada, com um forte apego às tradições tribais e ao Islã. A hospitalidade, a honra e a lealdade à família são valores centrais na sociedade chechena. As tradições culturais incluem música, dança e a prática de antigas artes marciais locais. A cultura chechena é rica em literatura, música, dança e um sistema de valores que enfatiza a bravura e o respeito pelos ancestrais. A maioria da população da Chechênia islâmica sunita e o Islã desempenha um papel crucial na vida diária e na identidade cultural do povo. As práticas religiosas e as tradições islâmicas são amplamente respeitadas e integradas na vida social e política. A Chechênia continua a enfrentar desafios políticos, incluindo tensões entre a administração local e o governo central russo, bem como questões de direitos humanos e liberdade de expressão. A estabilidade política na região é frequentemente sustentada por uma abordagem autoritária e pela repressão de qualquer forma de dissidência. Apesar dos esforços de reconstrução e desenvolvimento, a economia da Chechênia ainda enfrenta desafios, como a dependência dos subsídios federais e a necessidade de diversificar suas fontes de renda. O desenvolvimento de infraestrutura e a criação de empregos continuam a ser áreas prioritárias para a melhoria da qualidade de vida na região. A Chechênia tem uma sociedade diversa, com várias etnias e religiões vivendo na região. No entanto, as relações interétnicas e religiosas podem ser tensas, e a integração de diferentes grupos sociais é um desafio contínuo para a estabilidade e a coesão social. A preservação da cultura e das tradições chechenas é uma prioridade para muitos na região. Programas de educação cultural e iniciativas para promover a arte e a literatura local são essenciais para garantir que a identidade chechena continue a florescer em meio às mudanças sociais e econômicas. Como vimos ao longo deste vídeo, a história dos chechenos é marcada pela resiliência frente a adversidades, pelas suas raízes antigas nas montanhas do Cáucaso, pelas suas lutas modernas e pela sua autodeterminação. Os chechenos têm demonstrado uma notável capacidade de preservar sua identidade cultural e de lutar por sua autonomia. A Chechênia continua a ser uma região com uma história complexa e uma herança cultural rica, desempenhando um papel importante na geopolítica do Cáucaso e da Rússia. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. A Chechênia A Chechênia